Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, felizes, plenos em seus lares, com tranquilidade, com saúde. E hoje, amigos ouvintes, nossos queridos amigos internautas, nós convidamos o nosso querido amigo Jair Dom Pinheiro para conversar sobre tudo o que aconteceu no segundo Congresso Espírita do Espiritismo.net, que eu já sei que foi um sucesso. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, Sheila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui mais uma vez nesse programa e falar para todos os ouvintes, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sobre esse evento que trouxe para a gente momentos de muita alegria, de muita felicidade mesmo. Foi um congresso muito bacana, Jair Tom. Amigos ouvintes, nós sabemos que vocês participaram bastante. Para aqueles que não participaram, nós vamos contar como é que foi, porque ainda dá tempo de assistir. Um congresso com um tema tão atual, sempre atual, que mexe tanto com a vida da gente, que falando sobre mediunidade, ciência, não é, Jair Tom? Filosofia, tanta coisa bacana. E o Jair Tom vai contar para a gente como é que foi esse congresso. A participação foi muito grande, não é, Jair Tom? Foi sim. Mesmo não tendo sido um público semelhante ao congresso do ano passado, que também foi virtual, né? A gente já esperava, já que muitas pessoas já tinham voltado às suas rotinas, então a gente já sabia que não seria o mesmo público. Mas, mesmo assim, nós fizemos o processo de inscrição, foram dez grupos de WhatsApp, então considerando que cada grupo de WhatsApp pode ter até 257 participantes, então nós tivemos aí 2.500 inscritos. Então, nós ficamos felizes de ter essa participação. Não sei se eu fiz a conta certa, mas eu acho que é isso mesmo, né? 257 vezes 10, dá 2.000. É, 2.500. Então, em torno de 2.500, e a gente viu uma coisa interessante. Isso inscrito no WhatsApp, né? Porque muita gente assistiu sem ter se inscrito no WhatsApp. Exatamente, exatamente. Porque veio o link e também a gente teve a oportunidade de transmitir para vários outros canais parceiros também. Então, isso eu estou falando só daqueles que estiveram ou inscritos ou então aqueles que assistiram. Então, por exemplo, um dos nossos vídeos que teve maior acesso, que foi o da abertura da palestra com Haroldo Dutra Dias, já passou de 4.000 visualizações, né? Foram os outros, cada um com 2.000 e pouco, 1.000 e não sei quantos. Varia muito, né? E sem contar também a parte do público jovem e das crianças, porque a gente fez da mesma forma que no ano passado, um trabalho também específico com o mesmo tema central, que foi mediunidade, a ciência e o espírito, mas também adaptado para crianças e para jovens. Então, foi muito bom, Sheila, muita gente elogiando o trabalho, dizendo que se sentiram atendidos nas necessidades, que viram um material rico de estudo, que despertou nas pessoas a vontade de pesquisar mais, porque, por exemplo, no bloco que a gente falou sobre a pesquisa da mediunidade, que foi o bloco que a gente chamou de o espírito no laboratório. Então, foi muito legal, pesquisas sobre a mediunidade. Então, com a participação do Alexander Moreira Almeida, do Jader, do Jair Sampaio, e substituindo o Rafael Carneiro, que ele teve umas questões familiares, o Clóvis, o Clóvis Ferflu. E foram, assim, momentos muito agradáveis, porque, mesmo sendo um tema, vamos dizer assim, mais técnico, mais denso, que as pessoas esperavam que fossem mais denso, mas os palestrantes souberam colocar de uma maneira tão tranquila e deram tanta fonte para o pessoal pesquisar, a gente só viu o pessoal botar assim, mas eu não sabia que havia tanta pesquisa nessa área da mediunidade. O pessoal desconhece mesmo, porque existe. Então, foi muito legal, porque os palestrantes... E, inclusive, no exterior, não é? Muita pesquisa no exterior. As pessoas acham que é só no Brasil? Não, não. No ambiente acadêmico, nas universidades. Nas universidades exteriores, nossa. Então, é muito importante isso. Então, o pessoal se sente, assim, satisfeito em ver que a gente pôde atender a essa necessidade. Ou seja, a gente foi desde daquela base de você mostrar como a mediunidade se apresentou ao homem ao longo de toda a história, né? Porque mediunidade não é criação da doutrina espírita. Até chegar à doutrina espírita, como que o Espiritismo conseguiu trazer de uma forma tão clara o que é a mediunidade, né? Explicar essa questão da filosofia do Espírito, como isso se dá, o que somos nós, como é essa relação nossa com o mundo espiritual, né? Então, foi muito legal. A gente vê que o pessoal, na avaliação, porque nós, ao final do evento, nós mandamos pelos grupos do WhatsApp uma pesquisa, né? Para ver, não, uma avaliação, para ver o que o pessoal achava. Então, a grande maioria foi só ótimo, ótimo, de ótimo para bom mesmo, né? E a gente fica satisfeito com isso, porque a gente vê que é a doutrina espírita sendo divulgada, né? E o pessoal dizendo que, olha, foi muito bom os temas, a dinâmica, a forma como foi estruturado o Congresso. Então, a gente convida o pessoal que não pôde assistir, né, Sheila? Isso. Para entrar lá no YouTube, no canal do YouTube do Espiritismo.net, é fácil. É youtube.com barra Espiritismo.net. Só tira o ponto. Espiritismo.net, tira o ponto. Isso, então youtube.com barra Espiritismo.net. E ali você vai no menu Playlist. Playlist, isso. E aí já acha a playlist, logo uma de cara ali, que é o segundo momento. Tudo dividido por tema. É só a pessoa escolher o tema, não é? Porque o Congresso foi enorme, realmente foram muitas horas de programação. Então, vocês dividiram tudo por tema, por palestrante. Isso, são sete blocos. O primeiro bloco, que é o da abertura, foi a palestra do nosso amigo Haroldo com o tema central do evento, né? Mediunidade, a ciência e o espírito. Aí depois tem o bloco dois, que tratou da mediunidade na cultura humana. Aí a gente já teve o Jorge Alahá, que falou sobre mediunidade e religiosidade. O Eden Lemos, que falou sobre o mundo dos mortos, ensaios de uma geografia da espiritualidade. A Heloísa Pires, que falou sobre mediunidade na história, e o espírito e o tempo, resgatando um pouco, porque esse nome, o espírito e o tempo, é nome de um livro do pai dela, né? O Herculano Pires. Então, foi muito legal, seguido de uma roda de conversa. Muito legal. Que teve a mediação do nosso querido Humberto Schubert. No bloco três, a gente já trouxe acerca de uma filosofia do espírito. E aí a gente teve o próprio Humberto Schubert, falando sobre aquele capítulo do livro dos médiuns, Ah, espíritos, né? O primeiro capítulo. Depois veio o André Peixinho, nosso querido André Peixinho, lá de Salvador, falando sobre a natureza do mundo espiritual. E aí, seguido, da Eulália Bueno, que trouxe as reflexões sobre ética e moralidade, o impacto da imortalidade. Aí teve também uma roda de conversa, porque isso foi em quase todos os blocos, teve roda de conversa. Inclusive, na palestra do Haroldo, ao final, o nosso amigo Gustavo Silveira também levou para o Haroldo as perguntas do público, né? E algumas questões que surgiram em função de toda a apresentação. E nesse aqui, que foi sobre acerca de uma filosofia do espírito, foi o nosso querido Tiago Barbosa que fez a mediação. E a gente teve uma novidade nesse ano, que a gente botou no bloco 4 um bloco literário. E aí o próprio Tiago Barbosa trouxe reflexões em torno da obra de León Denis no Invisível, que é a que trata das questões da mediunidade. E depois a Adriana Paula falou sobre literatura e mediunidade, porque ela tem feito uma pesquisa na universidade lá do Piauí, que ela é lá de Teresina, sobre essa questão de literatura e mediunidade. Ela falou sobre questões interessantíssimas, sobre o quanto que o livro espírita trouxe para o mundo uma nova categoria de literatura, que é a literatura mediúnica. Isso é uma coisa que a gente às vezes não pensa. A gente não pensa. É uma categoria nova. E depois a nossa querida Cristiane Brooks fez uma mesa de debate também com os dois, que foi sensacional. Aí isso foi, eu falei da abertura na sexta, já falei do sábado todo, e no domingo. No domingo a gente teve o bloco de saúde e espiritualidade, e aí o nosso querido Décio Yandoli falou sobre neurofisiologia da mediunidade, trouxe uma visão geral. Depois veio o nosso querido Florencio Anton, lá de Salvador, e ele falou sobre obsessão, desobsessão e saúde integral. Depois veio a nossa querida Dalva Silva Souza, lá da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e trouxe alguma abordagem, alguns estudos de casos sobre tratamento espiritual. Nossa, também muito bom, muito bom. Ela pôde reavivar a nossa memória com toda aquela obra que o nosso querido Lamartine Paliano Júnior trouxe para todos nós, porque ele foi um grande pesquisador da área da mediunidade. Então ela trouxe, e ela conviveu com ele, trabalhou com ele nessa área da mediunidade, lá na Federação. Então foi sensacional. Depois veio o tal bloco que eu falei, do Espírito no Laboratório, que eu já falei dos palestrantes. E aí depois, no encerramento, foram duas palestras de encerramento. Uma com o Assis Pereira, que ele trouxe a mediunidade como instrumento de transformação moral, e depois o Jacob São Trovão, que fechou o Congresso... com homenagem ao Livro dos Médiuns, porque a gente escolheu esse tema em função dos 160 anos do Livro dos Médiuns. Como foi o Congresso do CERJ também, que foi cadeando o Livro dos Médiuns. E aí ele trouxe o Livro dos Médiuns, contribuições para o estudo e a prática da mediunidade. Então a pessoa vai olhar lá no canal do YouTube do Espiritismo.net, nessa playlist do Congresso, e vai encontrar sete blocos, que são esses sete blocos que eu falei aqui. Mas tem mais, não é, Sheila? Porque ainda tem os outros três vídeos do Congresso Jovem. Isso que eu ia falar. Ainda tem o Jovem e ainda tem o Congresso Jovem. Muito vídeo. O Congresso Jovem também foi sensacional. Eu não pude assistir na hora, porque eu estava acompanhando dos adultos. Mas já comecei a assistir, também não terminei tudo, e estou vendo que está sensacional. Tem debate, tem palestra, tem parte artística. Muito legal. E o Congresso Jovem, como você falou, porque esse ano teve uma novidade. A gente teve quatro blocos temáticos, falando sobre imortalidade, sobre saúde do corpo, sobre saúde do espírito e sobre mundo espiritual. Só que cada bloco desse, foram quatro blocos, cada bloco desse tinha três vídeos. Por quê? Um era voltado para os bebês. Na realidade, para os pais, acompanhados dos seus bebês. O outro era para as crianças de três a seis anos. E um quarto, um terceiro, uma terceira faixa etária, para voltada de sete a dez anos. Então, nossa, foi muito legal. Foram vídeos muito carinhosos, muito agradáveis. Que material rico. Inclusive, para quem trabalha com evangelização, usar esse material para levar para a evangelização infantil na sua casa espírita. Material de pesquisa também, para levar para a sua casa espírita, para trabalhar com os jovens. Nossa, olha, é para todo mundo. Eu realmente conheci esse congresso, quem não teve oportunidade de assistir. E quem assistiu, assisti de novo, não é, Jair? Com certeza. Porque é tanta coisa que a gente não dá conta de tanta informação. Às vezes, você tem que ouvir de novo para poder assimilar. É, eu mesmo que acompanhei, né? Até por conta do trabalho mesmo, a gente fica trabalhando no evento. Mas, às vezes, a gente está ocupado nos bastidores. Minha amiga, você sabe, porque você já participou de evento assim. É, você é, gente. Porque é grupo de WhatsApp o tempo todo. Nossa! E é, como é que não é. E palestrante não confirmou como é que vai ser. E as salas para o congressinho, né? E para o jovem, você tem que monitorar ali as salas. É, não é, pode não. Então, às vezes, a gente não consegue... Pegar as perguntas de todo mundo também para poder levar essas perguntas para os palestrantes. Os bastidores, hoje, é muita gente trabalhando nos bastidores. E aí, a gente tem que acompanhar todas as palestras na hora. Então, eu mesmo, eu vou fazer de novo. Aquela maratona da área de comunicação também que a gente fez, né? Também. Nossa! É muita pergunta, muita participação. Então, se você não tiver uma equipe por trás dando apoio... Isso. Aliás, foi bom você falar isso. Porque a gente tem que agradecer muito a esses voluntários, a essas pessoas que colaboraram. É verdade. Porque a gente teve não só as pessoas do próprio Espiritismo.net, da equipe normal de trabalho, que também se voluntaria para o Congresso, como a gente teve outras pessoas que... Vamos dizer assim, eu e os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora que chegam ali para ajudar, né? Que chegam para ajudar. O pessoal da técnica, o pessoal da FEB também, sempre ajudando, né? Isso. A FEB TV deu o suporte para a retransmissão em função do uso do servidor deles, que pode replicar para vários canais. Então, a gente teve cerca de... Esse ano, cerca de 30 canais de retransmissão. Nossa! Foi muito legal. Que beleza. Muito bom mesmo. E, enfim... E tem toda uma estrutura, né? Nós do Espiritismo.net, a gente, por tradição, a gente utiliza, durante o Congresso, a nossa equipe de atendimento fraterno também. Isso. Então, a nossa equipe de atendimento fraterno ficou de plantão durante todo o evento. para aquele que precisasse de uma palavra amiga. E foram... Segundo o que o nosso amigo André, Luiz Rodrigues, falou, a gente teve, acho que, cerca de 30 atendimentos durante o Congresso todo. Bastante. É. 30 atendimentos, sendo que ele falou que teve uma pessoa que gostou tanto do atendimento, acho que foi no sábado de manhã, que ela voltou várias vezes. ao longo do Congresso, ela teria que conversar de novo. Porque essa característica também, Sheila, que a gente procurou dar, não somente com o próprio atendimento fraterno, mas também no chat. Você falou que tem aquela equipe que acompanha os chats para recolher as perguntas. mas nós fazemos mais do que isso. Nós colocamos o tempo todo no chat mensagens de acolhimento, mensagens informativas sobre o Espiritismo.net, e as pessoas se sentem bem, elas se sentem bem recebidas, bem acolhidas. E isso fez uma diferença. Por isso que as pessoas se sentem bem também em acompanhar o evento. Então, nós até aproveitamos para falar para as pessoas que o canal do Espiritismo.net atende de forma fraterna, online, quem precisar de ajuda, não é, Jair? Eu procuro o site, tenha ajuda pelo WhatsApp, não é? Procura ali pelo site, tem todas as informações, então vocês têm esse canal de ajuda. Quem não conhece o trabalho de Espiritismo.net vale a pena conhecer. Desculpa, você estava falando, eu te interrompi. Era só para fazer essa chamada, porque o trabalho de vocês é tão bacana do atendimento fraterno. E há anos, né? Nossa, vocês trabalham com isso há muitos anos, muito tempo. Muitos anos. É. Atendimento fraterno, desde que a gente começou as nossas atividades, em 1997, são 24 anos, minha amiga. 24 anos, né? Vamos fazer um parênteses. Ano que vem tem o Jubileu de Prata, que a gente... Olha, ano que vem tem o Jubileu de Prata. Se a Rádio Rio de Janeiro fez esse ano 50, ano que vem a gente está fazendo... É, vocês estão fazendo 25. Verdade. É muita experiência, é muito trabalho, muita dedicação, porque é tempo aprendizado, né? 25 anos trabalhando com atendimento fraterno, gente. E isso é uma coisa interessante, por quê? Desde o início, 97, mas de forma mais organizada, a partir de 1999, que a gente sentiu que era tanta procura que a gente pensou assim, a gente precisa fazer um negócio mais organizado. Aí, sim, começamos a organizar, criar uma equipe própria, fazer treinamento, capacitação das pessoas. Isso. Para elas poderem atender de uma qualidade melhor. Então, a gente tem esse tempo todo de atendimento. As pessoas, é só buscarem no site www.espiritismo.net e elas vão conseguir ter o seu atendimento. Se não tiver alguém de plantão na hora, ela pode encaminhar a sua questão, porque depois vai ser respondido por e-mail. A gente não deixa de atender ninguém e de responder ninguém. Então, pode procurar que a gente vai estar atendendo todo mundo com muito carinho, com muita satisfação. E você estava falando do WhatsApp, então, desses grupos, vocês colocavam mensagens fraternas, não é o que você estava comentando? Isso, exatamente. E no chat dos canais de YouTube também. Porque a gente buscou, não teve como acompanhar os 30, porque a equipe não era tão grande assim. Um dos canais de maior movimento, com um público maior, a gente acompanhou todos. Então, a gente botava essas mensagens e nos grupos de WhatsApp, a gente mandava, mais eram os links mesmo e, às vezes, uma informação sobre o evento que estava rolando. Foi um negócio muito agradável. E lembrando, né, Sheila, tinha uma equipe também de trabalhadores que fez toda a diferença. e que não aparece, essa não aparece, que é a equipe de vibração, que se reúne numa sala no Google Meet e, de meia em meia hora, faz uma leitura, faz prece para manter a vibração para o evento. Então, é uma outra equipe também que as pessoas não veem. não aparecem, as pessoas não veem. É um grupo muito grande do Espiritismo.net, um grupo muito grande, muita gente trabalhando, o pessoal do design, gente, vocês arrebentaram, ficou muito bom. Eu adoro o pessoal de vocês na área de design, enfim, é muito criativo, muito legal. a gente deixa esse abraço caloroso a todos os trabalhadores do Espiritismo.net, porque foi um sucesso, foi um evento tão bonito e aquilo que você falou de grande aprendizado e também desse acolhimento, né? Então, precisamos nos sentirmos acolhidos, né, Jair? É verdade, é verdade, porque as pessoas estão sofridas, né? É. estão com as suas dificuldades, a gente ainda está num momento de pandemia, mesmo estando numa situação um pouco melhor, mas a gente está num momento ainda. É, nós não terminamos essa fase. E muitas passaram um pouco pelo luto, né? Pela perda. Muitos pelo luto. Do convívio com os seus amores, com os seus queridos. Então, isso é muito importante. Quantas pessoas não despertaram para a doutrina espírita até por conta disso? Verdade. Até por conta dessas perdas, entre aspas, que tiveram. Pois é, porque saber da imortalidade da alma conforta, não quer dizer que vai acabar o sofrimento, é natural que a gente sofra. Mas você saber da imortalidade da alma, que os nossos entes queridos estão bem, foram acolhidos, foram recebidos, né? Que a vida continua do outro lado. É um consolo tão grande. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, como a gente agradece o consolador e a doutrina espírita, nossa senhora, que seria de nós, não é? Se não fosse abençoado o consolador em nossas vidas, não é? Então, a gente tem que participar, assim, desses estudos, ler a obra de Kardec, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o Evangelho mesmo, né? Ali, o Novo Testamento, e a gente se fortalecer na fé e na esperança, não é? para que a gente possa se reenergizar mesmo para esse ano que está chegando aí, né? Com certeza. E você falou uma coisa importante, que foi o que o Congresso também fez, que é estimular as pessoas a buscarem a leitura das obras básicas de Kardec. sabe? Porque esse estudo das obras básicas é fundamental. A gente fez essa homenagem ao Livro dos Médiuns, também trouxemos, como eu falei com você, a obra de Leão Dení, no Invisível. Então, a gente tem um rico material para o entendimento da mediunidade. E por que a gente não faz uso dele, né? Então, ler, reler, estudar, se aprofundar, porque aí a gente vai ter uma fonte de informações que pelo menos nos esclarece e também nos consola. Porque o esclarecimento consola. É. O esclarecimento consola. Olha, dá uma boa frase. Vou pegar para mim, hein? Eu queria saber o seguinte, o que as mães acharam, as crianças? Conta para a gente um pouquinho dessa participação da criançada. Foi um sucesso também, não é? Foi, sim. Esse ano, esse ano, a gente fez uma questão diferente, né? Como eu já falei, dividiu em faixas etárias, mas a gente também criou grupos de WhatsApp com os pais, com as mães. Então, por quê? Porque algumas dessas, desses vídeos do Congressinho, porque no Congressinho a gente grava os vídeos com antecedência, né? Então, disponibiliza já no YouTube como estreia e aí os pais acompanham junto com as crianças. só que a gente fez também algumas atividades. Então, a gente mandava antes pelo grupo de WhatsApp para os pais que material a gente vai precisar para eles acompanharem as atividades. Então, tesoura, papel e por aí vai, né? E disse que foi muito legal o pessoal que ficou no acompanhamento desse grupo porque os pais falavam tem que me virar em dois porque eu tenho um filho de sete anos, mas eu tenho um filho de quatro anos também, então tem que fazer com os dois. Um vai ficar com o pai num computador e o outro vai ficar comigo no outro computador para poder a gente acompanhar. Então, foi assim uma movimentação muito legal, muito agradável e que fez com que fizesse essa integração boa, né? Junto aos pais, ou seja, trouxe um evento para a família toda, né? Muito bom. É, trouxe um evento para a família toda. Então, fala de novo para os nossos amigos ouvintes aqui da rádio o endereço do YouTube, a playlist para quem quiser acessar esses vídeos. Sim, então vai lá no YouTube, youtube.com barra espiritismo.net sem o ponto, né? Espiritismo.net abrindo o canal vocês vão ver logo ali embaixo no menu o playlist. Aí é só clicar ali e vai achar a playlist do segundo congresso do espiritismo.net dependendo dependendo de por onde acesse se for pelo celular ou pelo computador vai aparecer logo que acessar em destaque essa playlist. Então, fica mais fácil até de acessar todo o conteúdo, tá? Espiritismo.net youtube.com barra espiritismo.net Espiritismo.net E ano que vem você pode dar uma palhinha pode dar um spoiler Não tem problema dar spoiler porque a gente já deu o spoiler no final do do congresso Ah, então vamos lá Nós passamos um vídeo convite chamando o público para participar do terceiro congresso do espiritismo.net que vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022 e detalhe no Rio de Janeiro porque a gente espera que seja presencial É Mas o pessoal não vai ficar triste não o pessoal que disser Ah, mas eu não posso ir eu não tenho condição a gente vai fazer o que a gente sempre fez transmitiu o evento também É, vai ser transmitido Sempre foi assim, né? Mas a gente ainda está pensando mais é porque a gente está se organizando para isso na reunião que nós fizemos de avaliação para o congresso na semana passada logo assim que terminou o evento nós já pensamos em fazer módulos especiais apenas online Então, além do congresso Ah, é novidade! É Além do congresso presencial que será transmitido para o público Nós teremos também módulos exclusivos online Online Isso Então, com o tema Que bacana Mas só que voltado ao público da internet O ano que vem Oxeila em sendo presencial a gente tem muita expectativa boa Né? Vai ser um evento presencial mais enxuto por conta da disponibilidade do espaço Então, nós vamos usar lá aquele espaço Ribalta na Barra da Tijuca Né? É ótimo ali Faça o acesso Ótimo Mas, para poder facilitar a vida de todos nós inclusive a vida financeira de todos nós A gente só vai fazer o evento sábado e domingo Então, vai ser sábado tarde e noite e domingo manhã e tarde Então, dias 3 e 4 de dezembro O tema do ano que vem O tema Filosofia Espírita Ética e Saberes para um Novo Ser Nossa, que beleza Ele está muito bem pensado Eu vou dar uns spoilers dos blocos O bloco 1 vai tratar da natureza da realidade Uma visão espírita Então, os conceitos que a doutrina espírita traz de Deus de espírito e de matéria Isso é importante A gente tem isso bem conceituado no espiritismo Então, a gente vai trazer pessoas que têm muito estudo nessa área para poder fazer uma abordagem bem profunda mas ao mesmo tempo didática Depois, nós vamos falar no bloco 2 da inteligência e da realidade Aspectos do conhecimento à luz do espiritismo E aí, a gente vai ter palestra sobre a consciência e individualidade a edificação do ser imortal Falar também sobre a estética e a lógica espírita Como a experiência e a razão se articulam na construção do conhecimento Gente, vai ser muito legal Depois, a gente vai falar sobre a ética A ética infinita que são as leis divinas ou naturais Então, qual é a natureza da ética espírita? E falar sobre justiça Nossa, excelente O tema E falar sobre justiça amor e caridade Os aspectos da constituição espiritual O evangelho de Jesus é uma proposta ética A gente vai estar refletindo sobre isso Vamos falar também de filosofia e sociedade Porque às vezes as pessoas perguntam Ah, isso é tudo muito bonito Mas isso é prático A gente tem uma aplicação prática para o nosso dia a dia E a gente vai mostrar que sim O espiritismo é uma filosofia social Vamos falar sobre a prática da caridade como expressão de promoção da sociedade Então, vai ser uma coisa assim muito legal E também vamos falar sobre a filosofia espírita ética e saberes para um novo ser numa conclusão no domingo de manhã desses blocos mais filosóficos propriamente dito Então, vamos trazer todos os palestrantes numa roda de conversa final para fazer um fechamento dessa questão E tem uma novidade que era o que a gente queria no passado mas não deu porque não deu para fazer o evento presencial que é um bloco final sobre a filosofia na prática Que a gente vai falar da caridade como fundamento da prática social espírita E a gente, além de fazer uma roda de conversa sobre esse tema pretende tudo dando certo terminando por volta de umas três horas da tarde reunir as pessoas que quiserem que demonstrarem interesse e sair por essa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e fazendo na prática uma grande ação social na cidade Puxa Entendeu? Buscando instituições buscando as ruas porque há muita gente na rua necessitada Então a gente pretende juntar todo mundo que quiser para ir com a gente na prática Que bacana! Vivenciar essa ação de benevolência ao próximo Então todos já estão convidados em breve Uau! Imperdível! Em breve teremos a inscrição no site espiritismo.net barra congresso Já tem informação lá Mas as informações ainda não estão completas porque ainda faltam algumas coisas Por exemplo Quem serão os palestrantes? Ah! Eu já posso adiantar os que já confirmaram Tem um mentor espiritual aí que essa deve estar que é o Leô Deni porque tem tudo a ver com o Leô Deni Ele sempre está por perto não tem jeito não dá para desligar Filosofia também é com ele mesmo, né? É, com certeza Então vou falar aqui quem já confirmou presença para o evento do ano que vem Já confirmaram presença o nosso querido Humberto Schubert o nosso querido André Siqueira a nossa querida Larissa Chaves a nossa querida Sandra Borba que estará conosco também o nosso amigo lá de Recife o Sérgio Ramos lá da Federação Espírita Pernambucana Deixa eu ver quem mais confirmou aqui, gente porque eu às vezes eu me confundo aqui Ah, sim e a nossa amiga Gislaine Messias que é da área de promoção social espírita da FEB então ela vai estar nesse bloco final falando sobre a promoção social espírita então, enfim e outros que a gente está aguardando confirmação e esperamos divulgar em breve e vai ser imperdível ninguém vai poder faltar um evento Vai ser imperdível que tema maravilhoso só pelos temas que você colocou dos assuntos das palestras vai abordar acho que não faltou nada está abordando todos os assuntos e trazendo a prática também a sociedade vai gerar muito material de reflexão nossa, gostei muito bom e aí o pessoal pode perguntar assim ah, mas como é que vai ser isso porque será que até lá já está podendo fazer evento olha, já pode fazer evento só que atualmente você tem para esses ambientes um número reduzido então se a gente quiser até o final de 2022 eu creio que, né? já vai estar normal de repente vai precisar de um mágico pode ser mas a gente espera que já esteja controlado não? nós vamos ter que fazer dentro das requisições sanitárias que o município do Rio de Janeiro existe isso isso a gente não vai deixar de fazer até porque a casa que a gente está alugando para realizar o evento tem que cumprir essas ordens essas determinações então eles já nos falaram que nós vamos ter a possibilidade de fazer o evento para uma quantidade de pessoas conforme é o que está sendo liberado pela prefeitura mas quem sabe até o evento não se libera um público maior a nossa expectativa inicial era de poder fazer para até um público de duas mil pessoas então nós vamos ver se a gente vai conseguir isso mas se for menos também não tem problema a gente faz também não tem problema e assiste online porque vai ser transmitido isso e o bom do Ribalta também para o pessoal que é de fora do Rio de Janeiro e quer participar é que dentro do complexo Ribalta existe um hotel então fica aqui um hotel com um preço bem legal então dá para o pessoal ficar hospedado sem ter que se preocupar com o deslocamento é excelente então a pessoa já fica no próprio local do evento isso é uma coisa maravilhosa então a gente já está informando no site vocês acessando agora que eu sei que vocês vão acessar espiritismo.net barra congresso vocês já vão ter informações mínimas nem está essa programação toda completa como eu falei de alguns temas aqui mas tem o tema central tem os palestrantes já confirmados e aos poucos a gente vai alimentar o site com as outras informações e também anunciar quando as inscrições estiverem abertas a gente vai pedir aos amigos da Rádio Rio de Janeiro que nos faça esse com certeza estamos juntos com certeza estamos juntos será uma alegria divulgar essa participação toda vai ser muito bom nossa eu adorei viu e sair às ruas gente dando esse abraço aos nossos irmãos né nessa situação tão difícil que nós estamos passando hoje em dia a gente pede sempre a Deus a Jesus que os ampar que os ilumine que os fortaleça né nesse período tão difícil já tem muitas entidades prestando essa ajuda que nem a Fraternidade na Rua nós fizemos entrevista com a Abel Nascimento que é a coordenadora desse centro de referência Fraternidade na Rua quem puder participar olha o programa que nós fizemos da última vez foi maravilhoso várias pessoas ligaram pra lá pessoas já foram pra lá se voluntariar não é e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso 250 pessoas sendo atendidas por dia mais 500 refeições isso nós já fizemos contato com os amigos do Fraternidade Sem Fronteiras pedindo é é para que participem com a gente desse evento também né é porque é uma forma também já conversamos com os nossos amigos do CERJ é junto à área de promoção social espírita é para que participem com a gente e até a nossa querida Marcosa falou que é um momento até importante porque eles estão com um projeto também dessa área social junto aos jovens e que de repente pode juntar esforços é uma forma de jovem também participar isso excelente ideia do jovem participar desse evento precisamos precisamos nos dar as mãos não é porque a gente pode ficar só no evangelho que não é só entre aspas né a gente tem que estudar o evangelho mas a gente tem que vivenciar como Jesus nos ensinou não é precisamos nos amar ajudar-nos coletivamente então achei a proposta de uma sensibilidade nossa parabéns muito bom e evidentemente que a gente num evento presencial a gente vai poder oferecer com uma qualidade bem melhor a nossa livraria né porque ah sim no evento virtual a gente teve a livraria virtual mas não é a mesma coisa né você pegar o livro não é a mesma coisa pegar o livro é o cheiro do livro é outra coisa não é cheiro nossa muito bem lembrado tu vai ter a livraria ah e o congresso presencial é outra coisa e o abraço a gente tá junto a gente poder olhar olho no olho com certeza e no presencial a gente vai ter um desafio também maior por quê? ah porque as pessoas já tiveram o gostinho do congressinho no online certo? só que o congresso presencial a gente não pode fazer um congressinho transmitido pela internet é com as crianças que estiverem presentes a gente tem que trabalhar de uma forma e aí para as que estiverem online a gente tem que fazer um outro congresso então esse é o desafio é ainda é permanecer fazendo os vídeos do congressinho para quem tiver a distância e também no presencial acolher pessoalmente as crianças e cuidar com muito carinho levar todo esse conteúdo então vocês vão estar fazendo também para as crianças vai ter criança elas vão ter um espaço para as crianças serem recebidas presencialmente que bacana porque no local do evento eu falei que tem um hotel junto né e no hotel tem um andar específico para eventos e é lá que a gente vai colocar as crianças entendeu? ai que bacana nesse espaço é um espaço que na realidade você consegue dividir também em faixas etárias porque são vários ambientes então a gente vai estar vai estar trabalhando em vários ambientes com as crianças e tem no próprio local também um salão a parte um ambiente a parte onde ficarão os jovens né então a gente vai trabalhar todas as faixas etárias de novo só que agora com o desafio de fazer o presencial e fazer o online excelente olha que bacana espiritismo.net amigos não deixem de olhar quem não conhece eu acho que todo mundo conhece mas tem muita gente que está vindo fora do Brasil né que pode não ter e a Rádio Rio de Janeiro ela tem esse alcance por causa da internet então quem não conhece acesse de novo a gente pede a vocês se vocês quiserem olhar não deixem de ver os vídeos desse ano do congresso do segundo congresso youtube.com espiritismo.net sem o ponto só dá uma olhadinha na playlist que vocês vão encontrar todos os vídeos ali muito bacana Jair e olha ano de 2022 é um ano como a gente falou especial para o espiritismo.net por conta dos 25 anos né então o nosso mês de aniversário é o mês de março a gente não sabe como estaremos em relação a pandemia no mês de março é dependesse da gente somente da gente a gente faria uma grande festa de aniversário é 25 anos mas se não der para fazer uma grande festa pela internet a gente vai comemorar muito sabe é estamos preparando com uma equipe trabalhando a memória do espiritismo.net o que foi o trabalho ao longo desses 25 anos todas as fases que nós passamos pelas quais nós passamos todos os desafios todas as atividades que foram surgindo e se desenvolvendo nós vamos ter um ano de 2022 então começando muito bem ali em março com o nosso aniversário e fechando igualmente num apogeu no congresso né é verdade em dezembro de 2022 no mês do do Natal o mês de Jesus é presenteando o público com esse evento e se possível Sheila eu espero que vá funcionar tudo direitinho com essa oportunidade da gente poder colocar o nosso coração na rua para poder também atender as necessidades das pessoas porque infelizmente né o egoísmo do homem ainda deixa muita gente à margem muita gente é colocar o nosso coração na rua colocar o nosso coração para cada irmão né tanta gente sofrimento tantas pessoas porque até mesmo dentro dos lados as vezes as pessoas estão sozinhas precisando de um apoio e vocês mais uma vez lembrando para quem está chegando agora do atendimento fraterno 25 anos é 24 né mas daqui a pouquinho 25 anos de atendimento fraterno então quem precisar de uma palavra bater papo conversar trocar uma ideia não deixe de procurar o espiritismo.net e ali vocês vão encontrar de tudo também preces mensagens não é de alento também tem o espiritismo.net no whatsapp né que a pessoa recebe informações dicas tudo que está acontecendo no movimento espírita lançamento de livros ainda tem a nossa web rádio o pessoal tem que visitar o site Sheila o pessoal tem que visitar o site www.espiritismo.net para ver a gama de atividades que a gente tem isso né porque são oportunidades de estudo né até mesmo no próprio youtube quantos estudos nós fazemos ao longo da semana isso até você mesma participa do espiritismo.net entrevista às sete e meia da noite né a Sheila participa sempre no no segundo terceiro na terceira sexta-feira é às vezes ela troca mas é é às vezes a gente troca como foi né ela fez a última sexta-feira que foi a segunda mas normalmente ela faz a terceira sexta-feira então tem muita oportunidade de estudo muita informação sobre a doutrina espírita sobre o movimento espírita nós convidamos você que ainda não conhece o espiritismo.net a conhecer www.espiritismo.net e você falou de atendimento fraterno um outro desafio que a gente está estudando para ver vai depender de como o local do evento vai comportar isso mas é a gente ter além de uma salinha para fazer a vibração lembra que eu falei que no evento online é tinha uma sala no google meet que as pessoas faziam a vibração para o evento no evento presencial a gente vai ter também essa sala no local para fazer esse atendimento e também se a condição puder adequar a isso nessa sala também a gente ter alguém de plantão para caso alguém precise de uma palavra amiga que queira conversar procurar a gente para que a gente possa também acolher com muito carinho esse público excelente fala de novo então a data do congresso do ano que vem e o tema isso vai ser nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022 sábado e domingo e o tema será filosofia espírita ética e saberes para um novo ser então vai ser aqui no Rio de Janeiro no complexo Ribalta em breve as inscrições já estarão abertas no site www.espiritismo.net barra congresso então Rio de Janeiro cidade maravilhosa acolhendo todos vocês e evidentemente quem não puder vir por um motivo ou outro é só acompanhar também pela internet que a gente vai retransmitir o evento e preparar alguns blocos especiais para o público da internet então para quem quiser assistir esse ano então o congresso desse ano Medinidade, a Ciência e o Espírito é só acessar o youtube.com barra espiritismo.net e acessar a playlist que tem todos os vídeos ali divididos por temas também tem muito material de aprendizado de aprendizado e de pesquisa de apoio e olha chegamos ao finalzinho do nosso programa queria agradecer muito a você dar os parabéns de novo por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito ao longo de tantos anos 25 anos de trabalho ininterrupto de atendimento ao próximo de estudo de fraternidade de prece muito bacana viu que Jesus abençoe a vocês viu Jair eu que agradeço Sheila e podendo sempre contar a gente sabe com o apoio da Rádio Rio de Janeiro que sempre tem sido uma grande parceira aí na divulgação das nossas atividades e o pessoal que acessar lá espiritismo.net barra congresso eu esqueci de dizer logo no início tem um linkzinho azul assim segundo congresso do espiritismo.net a pessoa clicando lá ela vai ter a programação do congresso que aconteceu esse ano e a gente botou para facilitar o link dos vídeos do YouTube lá também então do lado de cada bloco ela já já vai direto então pode acessar pelo site também tá bom que ótimo então tá bom olha muito obrigada fica com Deus um feliz natal para você e para todos os nossos amigos e companheiros do espiritismo.net feliz natal para você também e para todos esses ouvintes queridos da Rádio Rio de Janeiro grande abraço amigos ouvintes fiquem com Deus e semana que vem nós nos vemos de novo aqui pela Rádio Rio de Janeiro fiquem com Deus e até semana que vem tchau 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 tchau